Joaquim Monteiro também está na Ilha do Fogo, onde vai encerrar esta sexta-feira a sua campanha eleitoral. Joaquim Monteiro diz ter escolhido a Ilha do Volcão porque tem uma dívida para com os jovens da ilha. Monteiro subiu esta quinta-feira a Xandas Caldeiras e andou pelo centro da cidade de São Filipe. O candidato presidencial Joaquim Monteiro está na cidade dos Sobrados para fazer a sua última investida à procura de um voto de confiança. No mercado de São Filipe, o candidato foi recebido desta forma. Monteiro fez uma retrospectiva para explicar a escolha da Ilha do Volcão para encerrar a sua campanha eleitoral. O candidato justifica que tem uma dívida para com os jovens do fogo de há precisamente dez anos. Milhares de jovens sem falar nada e se batem movimentar para diante de mim e te gritar. Joaquim a boca não crê. Joaquim a boca não crê. Joaquim. Aquele coisa para mim foi impressionante. E hoje, 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 hoje me vem até fogo, onde me tem também termina o meu trabalho de campanha para agradecer a todos os gentes de fogo. Entretanto, devido à pandemia no país, Monteiro disse que a recepção não podia ser igual a 2011. No mercado de São Filipe e nas imediações, Joaquim Monteiro tentou convencer os são-filipenses a alinharem com a sua plataforma eleitoral, sob o lema, planificar, programar e unir Cabo Verde. O candidato aspirante ao Palácio do Platô pediu mais uma vez o voto na sua candidatura, que é do povo do fogo. Para o dia 17 de outubro, a nossa turma não botar aquele voto nessa candidatura, que é candidatura de povo, de fogo, com fogo e para fogo, de Cabo Verde, com Cabo Verde e para Cabo Verde. Monteiro está convicto de que será o próximo presidente da República a partir do dia 17 de outubro. Por isso, elegeu duas grandes prioridades para o desenvolvimento do fogo, designadamente a pesca e a agricultura. Na tarde desta quinta-feira, Monteiro contactou as populações de Xandas Caldeiras. Obrigado. Obrigado.